Hoje mostrando para vocês aqui no canal como está fazendo esse desbloqueio dessas brusas bem rara por versão mulher tanto esse vermelho e também a cor verde agradecendo pelas instruções também do nosso amigo MacGyver de uma maneira por ter passado para mim como está recebendo o vermelho com um lauquial para depois a gente fazer a textura do verde então para isso não podemos fazer com transferência e é bem fácil para vocês poderem estar tendo a textura do vermelho então para isso ou dois consoles no mesmo ambiente ou a ajuda de um amigo então para o console 1 vocês vão estar vindo em regata a número 19 regata pirata branca vou mostrar como receber aquela textura e o mais legal que mantém salvo para sempre aqueles que tem logo de DMO desliza e aqueles que não tem nenhum problema apenas salvo assim de console 1 e para o console 2 vocês tem que ter esse tipo de jaqueta de evento de jogo essa cor cinza mesmo vamos estar usando ela para poder estar recebendo aquele corpo inteiro vermelho tem que estar desbloqueando fazendo reputação de jogo vai estar deixando aberto se deixar fechado não vem aquele resultado e vou estar deixando um biquíni qualquer mesmo e vou estar salvando de console 2 assim e o mais legal que vai estar mantendo salvo esse corpo inteiro galera e no espaço 20 vocês vai estar salvando pelo traje da chica louca vou mostrar completo a rodada do neticute essa primeira rodada para vocês coloca na roupa da chica louca e agora vocês vai fazer isso faça um círculo colocando paraquedas e desabilitando paraquedas tem que fazer isso habilite o neticute estou usando o versão paga e agora vai estar pedindo para o amigo logar no console 2 ele vai estar apertando start gta online sessão apenas por convite ele já tem que estar no modo história e com muita cautela ele vai colocar em cima daquele que salvamos com o nome de console 2 e somente vai fazer esse círculo não vai estar habilitando nenhum paraquedas e colocou no franklin já pode imediatamente te avisar console 1 coloca em cima do console 1 dando um clique nele desabilita o neticute e agora é só estar esperando tomar a tela azul e assim que o amigo tomar a tela no console 2 é o momento que vocês já podem estar voltando para a sessão e em uma rodada já terá esse resultado olha que legal esse corpo inteiro super raro para mulher que não tem como vocês fazer com transferência crampo não tem codificação somente assim para fazer um lock all vou salvar aqui para baixo porque eu não quero só deixar assim o vídeo quero já montar um conjunto para vocês poderem ver de exemplo então para o console 1 vocês veem camiseta a 56 desliza nos logo e vai estar salvando assim e para o console 2 o colete salmão 40 e 5 e vai estar vindo em saltos alto e vai estar deixando o 42 plataforma cinza as luvas 26 vai salvar de console 2 e no espaço 20 por uma as luvas que tenha um codre salvou então agora eu vou fazer C1 e C2 mas o procedimento do netcut é o mesmo do início console 2 o amigo coloca em cima do segundo e habilita o paraquedas padrão após retornarmos apenas removemos o paraquetas do modo história voltando vai estar na cena sim e depois eu vou estar mostrando nesse vídeo como fazer o verde também apenas acompanhe até o final aqui no serviço de lamar passa a seta para o último e volta para acontecer isso nós não queremos esse sapato então para isso para o console 2 assim que vocês retirarem o conjunto vocês deixam vindo cá em salto alto os 42 plataforma cinza e as luvas dessa vez vai estar deixando a 19 tática camuflada água salve de console 2 assim e para o console 1 vocês agora vão estar deixando descalço apenas isso e vai estar salvando também e para o espaço 20 compra por esse strom e por esse vermelho porque queremos esse sapato olha a ordem que eu deixei também vamos fazer mais uma rodada de netcut ativa o paraquedas padrão console 1 console 2 depois o amigo coloca em cima do segundo e habilita o paraquedas padrão após retornarmos apenas removemos o paraquedas e desabilita o netcut do modo história voltando receberá a textura dessas luvas vou estar entrando um dos meus convites que já deixou uma conta minha já dentro do serviço passa a seta para o último e volta para pegar o sapatinho e aqui dentro vocês não pegam o carro do jogo pega de NPC e vai até a loja de arma para salvar deixando a opção fácil para não ter estrela da polícia salve de console 1 sim e para o console 2 os maninhos que é do X-Block aí vocês podem estar reutilizando as preparações de final e início que faz manualmente dos logos e na sequência depois dessa jaqueta vocês colocam em camisetas estilizadas a mesma de Merge e as luvas 19 desliza nos logos de DMO e vai estar salvando de console 2 assim essa colchoada com essa camiseta estilizada e no espaço 20 vai estar salvando por essa brusa que desbloqueamos fazendo essa textura olha a ordem que deixamos dessa vez vai colocar um óculos para manter os braceletes e vai habilitar dessa vez o paraquedas de Israel console 2 o amigo vai colocar em cima do segundo e não vai dessa vez habilitar nada apenas o círculo console 1 após retornarmos vamos dar um clique no conjunto desabilitou o NetCute voltou para a sessão vai nascer desse jeito vai entrar dentro do convite do amigo e agora no serviço nessa configuração fácil posse de jogador passa a seta no espaço 20 e volta para o atual e agora os acabamentos passam um capacete branco e a mochilinha branca vamos pular para o próximo conjunto vamos usar essa preparação para pintar o verde também então console 1 deixa descalço mais essas luvas de corrida 9 desliza nos logo e salva de console 1 e para o console 2 essa brusa 56 colete 40 e 5 salmão salto altos 40 e 2 em luvas dessa vez vai estar deixando por essa 22 desliza nos logo de DMO e vai estar salvando de console 2 e no espaço 20 vocês tem que ter também essas roupas de corrida macacão LS Tuners salva no espaço 20 que queremos esse cinto e esses sapatos olha a ordem que eu deixei console 1 paraquedas padrão console 2 o amigo coloca em cima do segundo e habilita o paraquedas padrão após retornarmos apenas dar um clique no conjunto do modo história voltando vai estar nascendo assim vai estar entrando dentro de serviço de lamar passa certo no espaço 20 e volta para atual para pegar os cintos e o sapato e agora vai estar salvando aqui para baixo porque agora vamos estar fazendo a textura salva no console 2 por esse corpo inteiro e para o console 1 vocês vai estar vindo em camiseta de festa 40 e 8 manga curta garlande preta e vai estar deixando aberta não pode estar deixando fechada e vai estar colocando qualquer biquíni aleatório para o segundo conjunto vai estar salvando no primeiro slot assim aquela outra preparação já salvei para baixo console 1 vai estar habilitando o paraquedas de Israel console 2 o amigo coloca em cima do segundo e não habilita nada após retornarmos apenas dá um clique no conjunto do modo história voltando receberá essa textura salva no espaço 20 assim e agora busca por essa preparação que fizemos salva de console 1 e para o console 2 vocês veem em jaquetas elegante 14 e vai estar vindo cá onde fica essas camisetas estilizadas e de baixo para cima essa estampa preta as luvas 22 tática cruzada desliza nos logo de Demiô vai estar guardando de console 2 assim olha a ordem que estamos deixando também console 1 vai colocar o paraquedas de Israel e vai colocar um óculos para manter os bracelete console 2 o amigo coloca em cima do segundo e não ativa nada após retornarmos apenas dá um clique no conjunto do modo história voltando vai estar nascendo assim desse jeito também vou estar entrando no meu convite e a configuração é a mesma que vamos estar deixando no serviço traje salvos de jogador dificuldade fácil passa a seta no espaço 20 e vai estar voltando para o atual espero que vocês tenham gostado um forte abraço do Manenoc fica na paz todos e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês aqui no canal no capricho fui do Manenoc do Manenoc do Manenoc do Manenoc do Manenoc do Manenoc